Olá nação rubro-negra! Sejam bem-vindos ao canal FNN Esportes, o lugar onde a paixão pelo futebol do Flamengo fala mais alto. Vamos para as notícias de hoje! O Flamengo ofereceu 13 milhões de euros por 80% do atacante Ângelo, do Santos, mas o Barcelona, que tem prioridade de compra, foi notificado e pode cobrir a oferta. Se oferecer o mesmo valor, o Santos tem a obrigação de vender Ângelo para o Barcelona, o que frustraria as negociações do Flamengo. O atacante de 18 anos é visto como promissor e tem potencial de venda futura, e o treinador do Flamengo está determinado em contratá-lo. Vamos aguardar os próximos capítulos desta novela. E aí, nação! Chegamos ao final de mais um vídeo do canal do Flamengo! Não se esqueçam de deixar o seu like, compartilhar com a galera e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Obrigado por fazerem parte da nossa torcida e até o próximo vídeo!